Bom, isso daqui não vai ser um simples vídeo. Há um ano e meio, dois anos atrás, eu comprei um simulador da Logitech no G29 Pro, aquele que já vem com o True Force, que tem simulação de força e etc. E eu nunca o dei ele. Agora, depois de dois anos, eu fui ouvindo o Coragem e resolvi fazer uma coisa que vai ser uma série do jogo Fórmula 1. Ou seja, desde o começo, no modo campanha ali, passando por tudo. E vamos ver como que vai ser. Vai ser bem legal, porque eu nunca joguei. Então, vai dar pra gente acompanhar a evolução de fato. E espero que vocês vá feliz. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do... Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Entre Amigos. E hoje a gente tá aqui pra gravar mais um vídeo com o Entre Amigos Games. Se você não me conhece, eu sou o Chico e acompanha aí com a gente que vai ser bem legal. O jogo que a gente vai jogar vai ser o Fórmula 1 2022. Por que o 2022 e não o 2023? Por um único e simples motivo. O 2022, se você tem o Game Pass do Xbox e Microsoft, ele tá de graça. Então, acho que fica mais fácil pra quem assistir e quiser jogar também. É um jogo mais acessível. O 2023, se eu não me engano, tá de 329 reais. Então, não é tão acessível assim. Então, se você já paga o Game Pass, você tem direito ao Fórmula 1 2022. Então, esse é o único e simples motivo de eu estar criando esse conteúdo em cima dele. Bom, e sem muita enrolação, agora vamos pro jogo. Nesse primeiro episódio eu vou mostrar como que é a parte inicial ali. Criação do personagem, apresentação do carro. E aí, ao decorrer da semana, a gente vai postando os outros vídeos e mostrando como que vai ser essa minha evolução no modo campanha, beleza? Acompanha aí, ó. Se você curte conteúdo de carro, conteúdo de corrida. Deixa nos comentários qual tipo de jogo você gosta também. Deixa dicas, porque como eu falei, eu nunca joguei. Então, eu não manjo nada, 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 nada de regra. Deixa aí nos comentários as dicas que vocês tiverem, sugestões de vídeos pra gente fazer dentro do jogo. Não esquece, se inscreve no canal, dá o like e compartilha com a galera. E demorou? Vamos pro vídeo, é nóis. Bom, galera, pra começar eu vou começar no controle aqui, porque primeiro eu vou personalizar, criar meu personagem. Então, eu acho que tudo isso fica muito mais fácil no controle. E depois a gente parte, quando a gente for começar a jogar, eu vou pro simulador, beleza? Vamos ver o que tem de opção aqui pra fazer. Para personalização, você pode mudar as roupas e acessórias do seu cliente, tanto casuais, quanto para uso nas corridas. Bora, próximo. Beleza. Personalização do perfil e dos carros. Beleza, fora. Roupas casuais e de corrida. Que isso. Não, mas acho que só tem um, né? Vamos ver. Acessório de cabeça. Bonezinho. Bonezinho verde, né? Porque... Sou palmeirense. Óculos. Ou sem óculos. Não consigo usar óculos na vida real. Camisetinha. Nossa, essa da Alpine aqui, tá? Que esquema, hein? Onde é Alpine? Alpinezinha preta. Calça. Calça preta, né? É o black. Tá na moda. E um tênizinho. Tênis... Ah, só tem tênis horrível. Tênis preto também, né? Que não tem erro nunca. Vou ficar no design 2 e equipar. Lembrando que é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo. Então, se eu clicar em alguma coisa errada aqui, espero que vocês compreendam o meu espaço. Ovilhazinha. Esse daqui parece mais confortável, né? Cacau desse? Ou mais clean? Tá, gostei mais desse. A poltroninha ali do lado, ó. Bala. Móveis. Ó, assos. Primeiro aqui com o escapamento. Não tem nem dúvida, né? Vai ser... Eu não vou mudar a cor de nada, porque dá muito trabalho. Pichãozinho preto. Pichão preto mostra muita sujeira. Vamos... Não vamos de preto, não. Parede. Cimento queimado. Tendência. Arte da parede. Essa daqui, essa montagenzinha clássica, né? Mas, eu vou deixar ela, né? Gostei dela. Iluminação, que é tudo que tá faltando aqui pra mim, inclusive. Se a iluminação, se a iluminação tiver ruim, perdoa, eu tô de mudança, então... Mas, eu vou deixar ele. A set up tá tudo bagunçado. Mas, eu... Esse abajur é muito louco. Mas a iluminação no cima não tem muito não Essa aqui a iluminação no cima é a mais bonita que tem Eu acho que essa aqui é alguma coisa aqui mesmo Mas me chamou a atenção E mal desconforto é o que? Tapete? Tapete Tapetinho, vamos me jogar um verdinho, verdinho Porque palmeiras né? Bora Primeiro espaço, perfil de piloto Perfil de piloto, avatar Será que tem bastante opção? Qual que parece mais comigo? Lembrando que eu tenho olho puxado e não é oriental É indígena Eu acho que Será que esse daqui é bonitão hein? Galando Será que é esse aqui? Também pra mim Vamos ver Boa Boa Aqui a bigodeira tá igual Talvez esse Talvez esse Jogar esse Bora Brasil Brasil né filho? Brasil, Brasil Brasil Brasil, óbvio Número do piloto 13 Número da sorte sempre Tem mais alguma coisa Tem mais alguma coisa ou não? Filoto personalizado ou Insignia? O que que é Insignia? Não sei Vamos manter aqui Vamos manter aqui Já tá a pintura do carro Gostei desse hein? Não vou mexer não Não vou mexer não Vai ser esse mesmo Porra vai Essa roda de Dos gol bolinha Na quebrada Os golzinhos é tudo com essas rodas aí hein? Os caras Entenderam na Fórmula 1 Só faltou ser as orbital Vamos ver Vamos ver Personalização Acho que foi né? Foi Super carros O que que é isso? Beleza Vale a 1 Acho que eu só tenho uma Ferrari que eu ganhei Já vamos tracar ela então né? Equipar Esses caras lindas demais né? P8 tributo Ferrari E eu vou correr Pra uma outra equipe que agora Show no virtual Cinema Visitando o F1 Live Então vamos pra carreira Carreira solo Solo Multiplayer F1 Sport Então vamos pra carreira Que tem no principal Nova carreira Carreira solo Começa uma nova carreira de piloto De minha equipe Vou começar uma carreira de piloto Que é o modo campanha né? Vamos começar do zero Vamos começar na F2 Tem corada completa Como eu não manjo muito Vamos com as configurações Recomendadas Casual Ajuste as configurações para você Proporciona uma experiência simples e fácil de pilotar padrão Proporciona uma experiência de F1 mais autêntica Proporciona uma experiência de F1 mais autêntica As configurações para ajustar do jeito que você gosta Especialista Desenvolve a experiência padrão com uma faixa de configurações mais ampla Para proporcionar a experiência de F1 mais personalizada possível Bom, como o intuito dessa série é a minha Mostrar como é a verdade de alguém que nunca jogou Vou começar no casual e com o tempo eu acredito que dê para mudar depois E aí a gente vai alterando Então eu vou começar no casual Carreira de piloto Se você deseja uma experiência autêntica Que simula os desafios de um piloto real da F1 Na carreira de piloto você jogará com um desses pilotos Procurando garantir uma vaga em uma das equipes oficiais de F1 Bom, é isso que eu quero Conseguindo contratos Ah, então quer dizer que tudo que eu queria até agora não valeu de nada não Já tá aqui, já bó País, região BR Avatar Eu vou manter o Avatar que já tá Ele... Esse aqui é parecido com ele Nome Uma eternidade depois Selecionar categoria Ah, já errei já essa merda Nome Uma eternidade depois Selecionar categoria Nome 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 do áudio Será que tem Chico aqui? Duvido Tem nada Ah... Francisco Também não Júnior Júnior, Júnior, Júnior Júnior tem Vamos de Júnior Já foi Número do piloto 13 Número da sorte Avançar Avançar Capacete e emotes Piloto Aqui já tá já né Capacete e emotes Bora de capacete Capacetinha Nossa, tem capacete é daora hein Sem chifre Deus me livre lá ele Eu gostei desse capacete preto Porém Será que dá pra meter um Verdão Fazer um... Em homenagem ao Entre Amigos Fazer um... Fazer um... Sei nem do que cor é essa que eu tô mudando Meu Deus Ué, não mudou a cor? Ué, não mudou a cor? Desgraça Três dias depois De capacete preto Dá pra personalizar bastante coisa né Selecionar uma pose Selecionar uma pose Braço cruzado Sempre Marrentão posturadão Emotes de código Não, achei muito chato Chato Esse daqui é marrentão Gostei Nem saindo de vitória Vamo Vamo Bora viu Avançar Criar uma entidade Bom galera, por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado O intuito desse vídeo era Mostrar pra vocês Como que é esse primeiro passo Que é Fazer a configuração do personagem Fazer a configuração Qual é a personalização Pode escolher sua roupa Seu capacete Seu nome Como que vão te chamar Suas iniciais Suas insílias Que até agora Não descobriu o que que é Mas eu acho que é só o logo ali No modelo Do personagem E agora Já no próximo vídeo A gente já começa Com a parte de cloriga de si E aí a gente já vai Jogando com o nosso simulador Lembrando O simulador que a gente vai estar jogando É um G29 da Logitech O Prol que já tem o True Force Que simula o peso da direção O peso da pedaia Os níveis de pressão E etc E espero que vocês gostem muito Do que está por vir aí E não se esquece Se você gosta do nosso canal Se você gosta desse tipo de conteúdo Se inscreve Deixa o like Compartilhe E deixe nos comentários O que que a gente pode fazer O que que vocês gostam de ver Sugestões Que a gente pode fazer Dentro desse jogo Outro jogo de coisa Que a gente pode estar jogando E a gente vai atrás Para criar conteúdo Para vocês Beleza? Mais uma vez Muito obrigado Espero que vocês gostem de verdade É mais Valeu Fui